E aí galera, tudo beleza? Com vocês, aqui que falar com vocês. E aí, o Zaki Pereno e o que me conhece. Hoje eu estou com mais vídeo pra vocês. Mais um vídeo da série de Hollow Knight. Se você for com o filme do episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Clica nesse card e vai direto pra playlist da série. Vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo. Bem, pessoal, no episódio passado, a gente terminou de explorar nosso querido e maravilhoso Penhascos, o Ivantes. Vocês disseram pra mim que é pra eu voltar. Mapa? Aqui. Eu já voltei aqui, galera, nesse boss que eu enfrentei, que é o Cavaleiro Falso. Não tinha absolutamente nada lá. E tinha mais alguma coisa que era pra eu fazer que eu não faço a mínima ideia do que que era, porque eu não lembro. Aqui eu posso tirar, porque eu já peguei o Arnold daqui, né? Deixa eu tirar esse aqui daqui. O verminho eu já peguei daqui. Ah, agora marcou um casulo aqui, ó. Ué, marcou um casulo aqui? Cara, eu vi esse casulo no episódio passado, eu não me tive isso, não. Mas, cara, fala pra vocês, eu acho que eu vou voltar aqui nos verminhos pra ver o que que ele vai dar de bom. E eu não sei se a gente enfrenta esse Cavaleiro dos Sonhos aqui agora, não, velho. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. E tem essa passagem também. Eu acho que é essa passagem que eu não consigo ir, não, velho. Sei não, hein? Mas eu acho que eu não consigo prosseguir pra cá. E tem uma passagem pra cá também. E tem uma passagem pra baixo. Tem que explorar mais essa parte aqui da Cidade das Lágrimas. E tem o... O negócio do cristal aqui, né? Que eu esqueci o nome. Colvil do cristal? Terra do cristal? É alguma coisa assim, cara. É alguma coisa que eu sei que é alguma coisa assim. e depois a gente vê isso aí. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Eu vou lá nos Verminha e vou vir aqui no Falso Cavaleiro pra ver o que que a gente tem ali que eu acho que não vai ter nada porque eu acho que eu já fui ali, cara. Eu não tô certo, mas eu acho que eu já fui. Enfim, vamos lá então para a encruzilhada esquecida. Cara, aqui, ó. Tá dizendo que dá pra continuar, velho. Ah, aqui é aquela região, né? Nossa, rece... Nossa, mas isso aqui... Não, aqui não vai dar, velho. Aqui é quase impossível fazer isso. Não, 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 não. Não, aqui, aqui... Não, 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 não. Aqui, cara, não tem como fazer isso. Isso aqui eu preciso de alguma habilidade Ultra Blaster Imunidade contra... Deixa eu enfrentar ele aqui, galera. O que é o sítio que eu te mato? Eita, preula. Aê, notas atualizadas, cara. É nóis. Eu nem sabia que eu ia atualizar as notas. Uh, dropou um monte de dinheirinho aqui. 45, tá bom. Tá ótimo. Notas do diário. Quem que é? O guarda, né? O guardião. Guardilhão, guardilhão, guardião, guardião. Essa aqui? Carcaça guardiã. Maiores e mais fortes do que seus irmãos. Esses insetos são forçados a roubar armas dos restos de outras criaturas. Caraca, mas... Tipo, aquilo ali não é um ferrão. Aquilo ali é um dente, né, cara? Eles não vagueiam nem caço. Sempre vigiando e atacando qualquer coisa que se aproxime deles. Eles não são, tipo assim... Corrompidos, né? Essa é a vantagem disso, cara. Vantagem deles, né? Que eles não estão corrompidos. Cara, já estamos chegando ali. No falso cavaleiro. Mas eu acho suspeito que... Não vai ter absolutamente nada aqui, cara. Além da armadura dele aqui, ó. Parece que a armadura tá brilhando, né? Porque eu já vim aqui. Já vim aqui muito antes. Mas eu sei que tem um barulhinho esquisito aqui. Ah, dá pra seguir lá pra cima agora, né? Ó. Tem um barulhinho aqui, ó. Tipo, é um barulhinho ali em cima, entendeu? Mas dá pra gente seguir ali, acho, cara. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dá pra seguir ali por cima agora. Eu, aquele caminho eu não lembro, hein? Ah, dá pra seguir por aqui também. Ó. Será que é o falso cavaleiro? Tá com voz de ser o falso cavaleiro ainda. Tá com cara de ser o falso cavaleiro aqui em cima, hein? Tá estranho, hein? Coisas secretas, coisas secretas, coisas secretas, secreto. Secretamente secreto. É ele, né? Mano. Eu acho que eu deveria bater em algum lugar aqui, velho. Mano. Era pra ter alguma coisa aqui? Cara, o que é isso, cara? É alguém chorando. Uh. Não. Galera, eu vim aqui, mas... Eu acho que é mais pra frente. Depois eu venho aqui de volta, então, galera. Porque... Ah, acho que precisa usar o ferrão dos sonhos aqui. Vai que tem alguma coisa invisível, né? Não, não tem nada invisível, não, galera. Peraí, peraí, peraí. E se eu usar o ataque fortão aqui, velho? Eu acho que não vai adiantar muito, não, velho. É, galera. Tipo assim, pode ser esses instantes, né? Que estão fazendo esse barulho, né? Pode ser um monte de filho de... Cavaleiro falso? Talvez? Pode ser. Pode ser, cara. Mas de... Uh, aqui. Parece que eles estão aqui no meio, cara. Não parece? Que eles estão ali no meio? Só se tem uma passagem por aqui, ó, velho. Parece que eles estão sofrendo, né, cara? Ah, aqui, ó. Me respeita, cara. Eu sou explorador, velho. Tomar banho. Caraca, um monte de falso cavaleiro aqui, velho. Ai, tá... Meu Deus, eu sei. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês, cara, que aquele falso cavaleiro... Não era pra eu ter matado. Tá ali, ó, ele é morto ali, ó, cara. Tadinho dele, velho. Não é ele ali, é ele, cara. Pô, eu fiquei com a maior pena agora. Nossa, cara, que arrependimento, cara. Se o arrependimento matasse, eu não teria... Deixa eu vir pra cá, porque o cara tá correndo ali. Ô, se o arrependimento matasse, eu não tinha matado o falso cavaleiro, cara. Ó, me deu a maior pena agora. Mas ele veio me atacar. Por que que ele me atacou? Se ele não tivesse me atacado, eu não tinha matado ele. Ó, eu fiquei com a maior pena quando eu matei ele. Ó, eu não ia matar ele, cara. Fala pra vocês, eu não ia matar ele. Eu ia deixar ele só com a cabecinha pra fora ali da armadura. Onde vai ter feito isso? Nossa, cara, bateu... Nossa, cara, que tristeza, cara. Ah, velho, eu não vou matar eles, não. Eu não vou matar eles, não, velho. Eles estão sofrendo ali, cara, por causa do amigo dele. Ué, eu voltei pra cá. Eu não vou matar eles, não, velho. Tadinho deles, velho. Uma pena. Eita. Preula. Aí não, né? E aí? Ó, não vou morrer, tá? Eu não vou matar eles, não, galera. Foi mal. Tadinho deles, cara. Eu sei que eles estão do mal. São, mas, porra... Eles não têm culpa de ser fracos, entendeu? Talvez no futuro eles me ataquem de volta. Talvez. Tem coisa ali pra baixo. Tem coisa ali pra baixo. Ai, meu Deus. Ah, vou... Ah, não, mentira. Cara. Ih, lascou. Campeão fracassado. Calma aí, o campeão fracassado. Eu não tô preparado pra te matar, não, velho. Então, galera. Eu acho... Que eu não tô... Ah, pelo menos eu não perco meus deals, né? Eu perdi um de deal. Perdi pelo menos uma porcentagem de deal. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Não, 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 não! E aí, mano, você que é absurdo. Acorda, irmão. Me ajuda. Nossa, cara. Eu ia falar pra vocês. Deu mó pena. Era o irmão deles mesmo. Descer aqui pra baixo? Primeiro eu. Como é que tem um jeito de salvar ele? Às vezes tem um jeito de salvar ele. Né? Ele tá ali, ó. Às vezes tem um jeito de salvar ele, né? Não? Não é não? Eu acho que não, hein? Tá, o esquema aqui é o seguinte, galera. A gente vem aqui, ó. Ele vai cair aqui. Cara, o problema... O problema é esse golpe dele, velho. Nossa, cara. Mas vai ser difícil aqui, hein, velho. Tabe por quê? Porque parece que ele tá maior, não tá, não? Parece que ele tá muito maior, cara. Mas a gente consegue, cara. Eu acho que a gente consegue. É que ele tá muito grande, cara. Ele não tá pequenininho. Tá muito grande. Eu quero tentar fazer um negócio aqui, velho. Venha. Venha aqui. Nossa, pegou dois. Eu gostaria muito da carapaça, velho. Nossa, mas daí não, né? Cara. Eu deveria pegar carapaça. Sério? Que esse aqui vai ser... Tipo assim, ele tá mais forte do que ele era, né? Isso é um fato. Beleza. Cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Isso. Isso. Cai lá embaixo. Ele tá mais forte, velho. Nossa, ele pulou em mim, velho. Nossa, cara. Para. Nossa, ele pula exatamente em mim, cara. Ô, vou matar teus irmãos, hein? Se você não ser render, eu vou matar teus irmãos, hein, cara? Falando pra tu, velho. Eu estou falando, cara? Ô. Ele tá muito forte, cara. Está extremamente forte, cara. Vem, cavaleiro. Vem. Vem. Fazer o quê? Vai ter os beragodegos aí? Ah, velho. Esqueci que ele pula exatamente em mim. Vai ter os beragodegos aí? Vai vir? Vem. Vai ter os beragodegos? Faz aí. Ai, tomei. Burrice. Burrice pura. Nossa, tomei de volta. Por burrice. Beleza, beleza. Tá. Eu senti que quase me matei. Eu senti que quase eu matei ele, velho. Quase, quase. Ah, eu desviei, né? Galera, eu vou lá trocar os talismãs. Tá difícil com esses talismãs aqui. Com vocês. Não vou dificultar minha vida também, né? Pelo amor de Deus. Vou descansar aqui, trocar meus talismãs. Eu tô aqui com o xamã, já vou ver o que ele pode falar pra gente, cara. Ó, eu acho que eu vou tirar a bússola. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho a carapaça, que é muito bom. Tem uma benção de Joni. O Joni, que é muito bom. Fura dos caídos incorpora a fura do eurismo, que vem so... Ah, eu tenho também aquele ataque carregado, né? Aqueles que estão prestes a morrer. Quando mais próximo da morte, a força do portador irá aumentar. E temos aqui, que é livremente dado pela tribo de louvadeiros. Aumenta, conservando o alcance do ferrão do portador. Não, esse aqui não é muito bom, não. Deixa eu tirar esse aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Ó, a bússola eu não tô precisando. Tira a bússola. Esse aqui, apanhador de almas. Eu quase... Calma, calma, calma. Tira esses dois. Sobrou três. A benção de Joni é quatro, né? Marca do orgulho é três. Isso aqui é dois. Tá. Isso aqui é quanto? É dois. Fúria dos caídos. Vou pegar. Tem mais um aí. Tem o Agonia, né? Composto por fungos vivos, dispersos e esporos em contato com alma. Calma aí. Eu acho que eu tive um plano, galera. Esquece tudo isso aqui. Apanhador de almas. Tira esse. Vamos... Cadê? Usa esse aqui. É um mesmo? Pera. Cadê? Aí, em contato com alma, né? Eu vou estar em contato com alma. Então, usa esse. E aí, eu posso usar esse? Não, eu preciso de dois. Aqui custa dois. Aumenta a quantidade de alma recebida quando o oponente é atingido com ferrão. É, dá pra usar esse aqui também, né? Mas eu queria usar o... Carapaça de Baldur, cara. Esse aqui é quando eu ataco, né? Ou não, quando eu recebo dano, né? Não, tira esse aqui e usa a carapaça aqui, ó. Eu acho que vai dar bom essa combinação, hein? Sei não, hein? Deixa eu ver se o Xamã vai falar alguma coisa diferente. Oh, oh! O que traz aqui, pequena sombra? Você tá perdido? Não se preocupe comigo. Eu não preciso de mais nada de você. Oh, oh! Tá bom, beleza. Vamos lá pro guardião, pro campeão lá. Tá, vamos ver se agora vai dar bom, hein? Vamos ver como que funcionam esses esporos. Tá? Tá, peguei sem querer aqui. Tomei sem querer. Tá? Ah, cara, não era pra ter pego, né? Pegou desse em vergonha esse. Tá? Oh, podia dropar um pouquinho de alma aí, né? Ah, ele já tá com os esporos. Ele já... Ele já tá fedendo. Ele... Nossa, ele ficou fedendo. Ele ficou fedendo, ele ficou fedendo. Ele ficou com os esporos nele. Eu vi ali, cara. Eu vi. Muito bom, muito bom. Cara, sabe qual que é o problema? É que agora eu não tô dropando alma, véi. Eu não tô dropando alma nenhuma, véi. Eu não tô dropando literalmente alma nenhuma. Eu vou voltar lá de volta, trocar o salismã e vou ver o que eu posso fazer, véi. Acho que eu vou pegar o Dijone mesmo, cara. Eu acho que vai ser bem melhor. Cadê? Tira tudo isso aí, cara. Apenhador. Vou pegar o Dijone mesmo, cara. Porque... Será que esse aqui, quando... Próximo da morte, né? Eu posso pegar este. Este, que dá um. E a cara passa, né? A cara passa. Porque quando eu recebo... Nossa, mas não vai dar bom isso aqui, né? Quando o próximo da morte, a força do prototoror vai aumentar. É quanto o de... Mas este aqui é dois, né? Eu precisava de mais um encaixe, né? Pera, deixa eu ver esse aqui de Dijone como que é que funciona. Que eu não sei como que funciona esse aqui de Dijone. Cadê? Vem aqui, Dijone. Não. Volta pra cá. Nossa! Deixa eu ver. Interessante, ô. Dijone é bom, hein? Dijone é bom, hein? Pô, eu fico com 3, 6, 9. E ainda posso pegar aqui e colocar... Eu não posso recuperar a vida, né? Pô, seria bom se eu tivesse mais um encaixe, velho. Posso pegar esse aqui, né? Pra dar um pouquinho mais de dano. Espinhos da agonia. Pra completar ali, né, cara? Eu acho que agora dá bom, né, velho? Pô, se não der bom agora, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Calma. Tem que ser paciente aqui, cara. Paciente. Aqui a gente pula. Aqui a gente espera. É só ser paciente. Ó. Ó. É só ser paciente, cara. É que eu tô sendo muito apressado, entendeu? Aí, eu até tomei. Pra ficar esperto. Calma. Calma, filho. Calma. Calma. Nossa, não era pra nem ter pego isso, velho. Nossa, por que que ele não pulou? Nossa. Mas calma aí, né? Aí não, né? Ou se puder fazer um favor pra todo mundo, né? Ih. Morrer. Ah, velho. Mas peraí. É bom o altarismo. Só que, pô, tinha uns golpes ali que não era pra ter pego, né? Tinha uns golpes ali que não era pra ter pego, né? Cara! Tu é muito chato. Quer saber de uma coisa? Que manejone. Eu vou pegar o negócio lá de dano. Vou ficar com um digapê e vou matar esse cara rapidinho. Quer ver? Quer ver? Quer apostar quanto? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que a gente vai resolver isso agora. Tirar isso, tirar isso. Cadê? 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 Põe isso aqui. Põe isso aqui. Tá bom esses dois? Não, né? Calma, 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 calma. Pera. Não, na carapaça eu não preciso. Me dá isso aqui. Vou ficar full dano aqui, velho. Vocês vão ver só. Põe isso aqui. Isso aqui é quanto? Dois. E põe isso aqui também. Cara. Vocês não estão ligados. Eu vou só bugar esse campeão. Vocês não estão ligados. Deve fazer um favor pra todo mundo morrer, né? Pera aí. Eu tô furioso. Eu fiquei furioso, cara. Nossa, fiquei mó furioso ali. Mas acho que dá bom, cara. Vai dar bom, vai dar bom. Eu bolei uma tática aqui. Pra dar o ataque carregado, hein? Eu bolei uma tática. Uma excelente tática. Cara, eu vou pegar meus talismãs mesmo. Só que eu vou dar o Hadouken nele, velho. É isso que eu vou fazer. Dá pra deixar esse. Tira esse. Tira esse. Cadê? Pega esse aqui. Pena que só sobrou um espaço, né? Me dá esse? Tá bom, né? Tá bom. Vou assim mesmo. Porque daí eu vou ficar dando o Hadouken nele, cara. Vou spamar o Hadouken nele, velho. Cara. Eu não tô recuperando nada, velho. Que isso, velho. Minhas almas não estão sendo recuperadas nada, cara. Ele não dropa a alma, velho. Tomei, cara. Tomei, tomei, tomei. Nossa, cara. Que raiva desse bicho. Eu vou pegar o negócio do Jhonny lá mesmo, velho. Acho que o negócio do Jhonny tá dando mais certo. A gente coloca ela aqui. Coloca o quê que é mais? Não, não vou pegar dash. Vou pegar esse aqui. Não, esse aqui também não vai. Vou pegar esse aqui que dá espinhas de agonia mesmo. Vai assim mesmo. Vamos ver se vai dar bom. Cara, eu desvio pra frente, desvio pra trás. Mas não vai, cara. Tem o momento certo pra desviar. Podia fazer o favor e morrer agora, né? Podia não. Morreu. Tomou. Tomou o primeiro. Até que enfim, cara. Apareceu a cabecinha. Calma aí. Não. Não, 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 não. Quer saber? Toma aí, ó. Fica esperto. Não. Então, galera. Quase deu bom. É que eu tenho que aprender os golpes dele, cara. Que ele tá mais gordinho, entendeu? Ele não é o cavaleiro falso de antigamente. Ele é um cavaleiro... Ele é um campeão do cavaleiro falso. Ele tá mais fortinho, cara. Cara, ele tá lançando mais meteoro, cara. Pra que isso, véi? Qual necessidade? Foi. Tá carregado. Toma. Não. Tá. Aqui é só ficar aqui. Só relaxar, só relaxar. Relaxa. Só relaxar. Nossa! Não, né? Aí não, né? Cai de volta, cai de volta. Ah, véi. Nossa, ele fica muito bolado depois, véi. Pô, mas fala pra você. Dá pra curar também? Ô. Cara. É que o do June... O do June não dá pra curar, entendeu? Se eu tivesse com os outros talismãs, dava pra curar naquela rodada ali, né? Então eu acho que os outros talismãs ainda vão sair melhor, véi. Só que eu preciso chegar no segundo estágio dele, véi. Nesse caso aqui vai ser melhor... Esse aqui que vai me dar muita alma. Esse aqui quando eu receber dano... Que faz o quê? Esse aqui aumenta o... O alcance do meu ferrão, né? Tá. Aí eu posso... Usar esse aqui. E esse aqui, ó. Entendeu? Eu acho que vai dar bom se eu usar esses quadros, só que eu preciso chegar no segundo estágio com isso de vida, né? Só ataque carregado, galera. Só ataque carregado. Põe a cabecinha. Deixa eu curar aqui agora. Valeu. Valeu? É nóis. Fica bravo ou não? Fica bravo ou não? Nossa, mas aí não era pra ter pego, né? Põe de graça. Põe de graça. Pegou de graça. Pegou de volta de graça. Nossa, não era pra ter pego, velho. E aí, galera? Tática bolada. Só ataque carregado. E alguns ataques normais. Tática bolada. É, primeiro eu tenho que acertar os ataques carregados, né? Esse é o problema, imagina. Mas esse aqui foi a melhor tática, cara. Até agora. Ah, ele pulou junto comigo. Tá, mas essa é a melhor tática, cara. Ah, velho. Ele deu um pulinho, cara. Ele deu um pulinho. De nada. Oh, faltava acho que um pouquinho de hit pra matar ele, velho. Tá, aqui que tá o perigo. Tática bolada. Meu Deus. Ah, cara. Fiquei brincando aqui, tomei. Nossa, tomei de volta porque fiquei brincando, cara. Não, ele me deu uma chifrada. Ah, o quadro, lá tem ele. Galera, tá difícil. Tô suando demais. Literalmente, galera. Eu tô suando. Cara, tá muito calor. Cara, ele tá ficando mais esperto, cara. Ele tá aprendendo como é as táticas. Pessoal, já é um outro dia. Na verdade, já se passou alguns dias. Desde que eu tentei enfrentar esse boss ou sonhador guerreiro dos sonhos. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Eu vou tentar mais algumas vezes. E hoje, ó. Não está calor. Não estou suando. Hoje, creio eu que eu passo de prima, hein. De prima, hein. Escuta o que eu tô falando. Tá. Talvez não seja de prima. Que eu ainda estou relembrando os controles aqui. Mas, talvez de segunda. De segunda, acho que vai. Terceira? Talvez de terceira. Ó. É que eu tô confundindo os controles aqui, cara. É. Eu tenho que lembrar os controles certinho. Ai, cara. Acho que mais um. Acho que ele ia pra segunda fase, hein. Ó, mas tá melhor que aquele dia, hein. Fala pra vocês, ó. Tá bem melhor que aquele dia. Cara. Pelo menos eu não tô tão estressado que nem aquele dia. Por causa do calor, cara. Aquele dia o calor tava... Tava forte, cara. O calor daquele dia. Tava muito forte. Ah, cara. Eu fui ver se tava gravando, véi. Burrice minha. Tá, matei ele. Vale, matei. Nem cheguei na segunda fase. Ah, pegou, cara. Eu não desviei. Apertei B sem querer. Foi. Mais um. Cura, 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 cura. Razangue, razangue. Não. Tá. Ainda dá pra, né, fazer alguma coisa aqui. Nossa, ele tá ficando mais bravo, véi. Nossa, pegou. Ah, véi. Eu dei o death sem querer. Nossa, véi. Ó, essa aqui foi a melhor até agora, hein. Acho que se ele cair três vezes ele morre. Tô aqui, cara. O problema daqui é que eu tava muito embaixo dele. Mas, cara. Eu tô vendo que eu tô desempenhando melhor. Do que eu tava. Né? Aqui foi burrice minha, né. Aqui. Mas tá melhor, hein. É que não tá tão calor, né. Então aí eu consigo pensar no que eu posso estar fazendo, né. Foi a segunda. Deixa eu curar, deixa eu curar aqui. Eu já dou tapinha nele. Tá, ele vai fazer isso de volta. Tá, segunda, hein. Tá. Ai, pegou sem querer. Nossa, pegou essa aqui sem querer também. Calma aí, véi. Você podia cair, né. Nossa, pegou. Ai, cara. Faltou um pouquinho. Eu não acredito nisso. Pô, mas aqui... Cara, tá caindo mais meteoro do que o normal, hein. Tomei aqui. Cara. Às vezes eu não sei o que ele vai fazer, véi. Às vezes ele engana demais. Ah, véi. Eu tomei. Ah, véi. Eu não acredito nisso, véi. Terceira versão. Segura a versão dele, na verdade. Deixa eu me curar aqui primeiro. Deixa eu correr dele. Aí eu me curo aqui. Agora vamos pra terceira versão dele, véi. Aí eu já tomei aqui, né. Pera aqui. Pera aí, parte de mim. Aí, ó. Eu já não sei o que ele vai fazer, hein, véi. Ai, não. Cara, eu to... Ah, ele não avisa, cara. Ele não sabe o que faz, cara. Oh, tô ficando bravo já. Tô perdendo a minha sanidade já. Tomou. Isso aqui já é a terceira versão dele, hein. Deixa eu me curar primeiro. Deixa eu me curar. Tá, deu pra me curar um pouquinho. Terceira versão. Nossa, agora ele vai ficar... Bravão. A música mudou, hein. Isso quer dizer o quê? Coisa boa não é. Ah lá, ele não avisa, cara. Ah lá, ele vai soltar. Foi. Foi. Agora ele morre. Não morreu. Meu Deus. Quarta versão. Ah, meu Deus. Morreu. Meu Deus do céu. Duas horas e mais um pouquinho. Acho que duas horas e meia pra poder passar isso aqui. Contando com o dia que eu tentei, 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 tentei e não consegui. Nossa. Mas hoje eu tava com menos raiva porque aquele dia tava muito calor, cara. Ô, velho. Teus irmãos tão chorando lá. Só pra te avisar, hein. Sou o mais corajoso que todos vocês. Cara, você tá muito urlou. Tem que matar ele mesmo, cara. Eu não posso salvar ele. Ô, não tem jeito de salvar ele, não. Só consigo expurgar ele aqui? Não. Vai explodir. Ah, eu queria salvar ele, cara. Tentar, pelo menos. Conquista alcançada. Força. Cara. Pô, ele era a Vorde mesmo, cara. Eu tô achando que esse campeão fracassado é a versão original do cavaleiro falso. Do falso cavaleiro. Porque esse verminho aqui, essa bactéria aqui, esse fungo, sei lá o que que é esse carinha aí, que pega a força dos outros. Ele... Tem o nome aqui no diário, né. Tem o nome diário deles. Cadê, 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 cadê? Cadê diário? Pera, por que eu tô conseguindo no... Ah, tá. Eu não tô conseguindo ir aqui por causa que eu tô aqui, ó, né. Tem aqui o nome certinho deles. Calma aí. Cadê? Aqui, ó. Falso cavaleiro. Um verminho levado à loucura por uma estranha força. Habita uma armadura roubada. Então, tipo assim, eu penso que quem habitava essa armadura era muito forte. E aí a gente enfrentou a versão original da pessoa que era dona dessa armadura. E não enfrentamos o verminho em si. Vocês entenderam, né? Tá pra ouvir? Deixa eu ver. Eu queria isso. Eu queria isso. A força de proteger os outros. Quando eu vi aquele cavaleiro dormindo, seguro em sua grande casca. Não foi a loucura que me levou a isso. Eu só queria proteger todos. Mas, no fim... Mas, no fim... Se a força não pode salvar você, então o que pode? Nossa, que triste, cara. Mas realmente, viram? É mais ou menos isso que aconteceu. 817! Conquista alcançada, sinfonia. Galera! Acordem, meu irmão. Nossa, ele protegia os irmãos, cara. Nossa, cara. Fiquei com... Oh, me arrependo de ter enfrentado esse boss, hein? Eu não vou matar eles não, tá, galera? Eu não vou mesmo matar eles. Eu tô com pena deles. Só que, tipo assim... Ele aqui, ó... O verminho aqui, esse verme aqui que roubou essa armadura, ele podia ter conversado comigo primeiro, né? Se ele tivesse conversado comigo, eu não teria matado ele, né? Agora, a gente vai lá ver as essências, né? Cadê? Cadê eu? Ai, tem que trocar... Pera! Ai, tem que trocar os amuletos. Galera, vou trocar os amuletos lá, vou pegar o besourão ali, ó. E vamos lá pra terra do descanso. Ver as minhas essências. Notas atualizadas. Mosquinha, mosquinha. Mosca. Mosca. Ah, velho, sai daqui, você... Eles... Eles só aparecem vagamente cientes de seus arredores, tornando-os presas fáceis. O que é que os guia em seus caminhos? Parece que eles procuram maneiras de morrer. Galera, eu esqueci que o intuito não era nem passar lá nesse boss. O intuito era vir aqui nos verminhos, aqui, ó. Nas minhoquinhas, pra poder pegar o prêmio deles. Eu tô lembrado agora. Será que eles só vão dar dinheiro? Não reclamo. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto. Eu gosto. Agora, bora pra terra do descanso, né? Será que eu vou aqui por cima? Acho que eu vou aqui por cima mesmo. Tá perto. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Coisas secretas! Selo de Hello Nest... Oh, eu ia pra Dirt Mount, só que daí eu comecei a escalar aqui, galera. E tem mais um caminho aqui, véi. Será que tem mais coisa pra cá? Oh, oh, oh! Nossa, esse jogo é incrível, cara. É, acho que não vai ter mais nada, não. Vamos lá pra terra do descanso. Cheguei, moça. Aqui. E aí, véi? Me dá teus prêmios aí. O que você vai me dar de bom? Ah, portador, você retornou. Me deixa olhar para o ferrão dos sonhos. Então, você já possui 700 essências. Eu me pergunto se os sonhadores estão assistindo enquanto você trabalha. Caraca. Oh, calma aí. Mano, essa mariposa é do mal, véi. Essa mariposa é do mal. Ou até mesmo aquele antigo rei. Essa mariposa é do mal. Eu não vou enfrentar o... O guerreiro dos sonhos ali do... Eu acho que eu não vou enfrentar o guerreiro dos sonhos ali daquela... Daquela área aqui da terra do descanso aqui que eu esqueci o nome. Que ele parece um espadachim. Eu não vou enfrentar, eu acho, cara. Que eu tô achando que eu vou matar... Cara, eu tô achando que dá pra salvar esses caras, véi. Sei não, hein. Aquele bloqueio deles. Desesperado, mas muito inteligente. Pergunta-me por quanto tempo eles pensaram que ele... Pergunta-me por quanto tempo eles pensaram que ele poderia segurar. Mas não tenho desdém por eles. À medida que a história continua, eu me torno imune às repetições. Pegue seu presente e continue colecionando a essência. Uma vez que você tenha 900, volte e me visite. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Temos mais. Temos mais. Temos mais. Temos mais. É que não tem nada pra enfrentar aqui, né? Ó, galera. Eu acho que eu não vou enfrentar aqui esses... Esse carinha, não. Porque eu tô achando que eu vou fazer alguma coisa errada aqui, cara. Se eu enfrentar ele. A calareira dos espíritos aqui. Eu acho que eu não vou enfrentar ele, não, véi. Porque ele tá protegendo, cara, esses espíritos aqui. Eu acho que é errado fazer isso. Não sei. Não sei. Não sei. Vou pensar no meu caso. Qualquer coisa eu enfrento. Qualquer coisa eu esqueço que existe essa calareira e não enfrento, tá? Mas, galera, estamos aí com mais um pouquinho do receptáculo magnífico, sensacional. Conseguimos mais um pedaço do receptáculo. Agora a gente consegue focar mais foco. Focar mais foco. Pegar mais alma e foco. Deixa eu ver como que fica. Nossa, mas agora tá bom demais. Mas, galera, fala pra vocês. Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque esse vídeo aqui, ele não tá grande. Ele está gigante. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like. Compartilha o canal, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo muito que você se inscreva. Porque se eu já deu mais o canal. Além de me incentivar pra postar mais vídeos pra vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.